Fala aí galera, beleza? Wesley Teixeira aqui na área pesquisador, estudante de nutrição, trazendo mais um vídeo, um conteúdo para transformar e melhorar a qualidade de vida de vocês. E antes de ir para o vídeo, se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like e deixe nos comentários qualquer dúvida que você tenha. E claro, compartilhe nos grupos de família, porque hoje todo mundo conhece alguém que tem com Alzheimer, seja familiar, seja algum amigo, enfim. Enfim, nesse vídeo eu estarei comentando sobre alguns suplementos que podem ajudar vocês nessa, ou a pessoa que vocês querem ajudar nessa condição. Ou, se você quer evitar, obviamente, no futuro da sua vida, no decorrer da sua velhice. E claro, ter uma velhice com lucidez, com autonomia física, mental, que isso é o significado de qualidade de vida e longevidade, né? A expectativa de fato tem aumentado a expectativa de vida no Brasil e no mundo como um todo, devido aos recursos da medicina e tudo mais, porém as pessoas estão envelhecendo com pior qualidade de vida, com menor qualidade de vida, chegando nos últimos 5, 10 anos de vida, vivendo com doenças, em cima de uma cama, dependendo de alguém. E isso é claramente o que nós não queremos. E por isso estarei aqui comentando sobre esses suplementos essenciais para a saúde como um todo, mas claro, com a ótica para ajudar na saúde cerebral e neurológica. E aí, claro, nós não podemos deixar de começar pelo ômega 3. 60% da parte gordurosa do nosso cérebro é composto de TH, que são ácidos graxos, um próprio tipo de gordura, saudável, né? Não é toda gordura que é ruim. E que é essencial para o neurodesenvolvimento da criança durante a gestação, para ajudar na concentração, no foco, na memória de curto, médio e longo prazo, no raciocínio lógico, na velocidade de raciocínio. E aí, claro, tem os seus outros efeitos para a saúde como um todo, fortalecimento do sistema imunológico, ação anti-inflamatória, entre inúmeras outras questões. Mas para a saúde cerebral, ele é essencial para as sinapses neurais, para a proteção dos neurônios, para essa questão de transmissão das informações, da velocidade de processamento das informações e assim por diante. Então, ômega 3 é o nosso primeiro suplemento idealista, essencial para a saúde como um todo e, obviamente, para a saúde cerebral e neurológica, não deixa de ser diferente. E ômega 3 é um dos poucos suplementos que é obrigatório para qualquer pessoa de qualquer idade. Claro que o que vai diferenciar é a dose, né? Não vai ser a mesma dose de uma criança de 5 anos para um adulto de 40 anos. Porém, é obrigatório para todo mundo, porque mesmo que haja aquela regra clichê, né? Digamos assim, a pessoa comer peixe três vezes por semana, na maioria dos casos não é peixe de água profunda, né? De mar, de água profunda, que é os peixes que são ricos em ômega 3, geralmente é peixe de rio e essa regra, no grosso modo, não valeria. Mas mesmo que seja peixe de água profunda, né? De mar e tudo mais, seguindo todos os requisitos aí, em geral vai ter algum grau de contaminação por mercúrio, então a pessoa já precisa usar água para potencializar as ações de desintoxicar os níveis e a concentração de mercúrio e, em geral, praticamente ninguém come peixe toda semana nessa frequência. Então o ômega 3 é um suplemento obrigatório. Outros suplementos que são essenciais é o complexo B, especialmente a vitamina B9 e B12. E por que o Wesley? Porque eles contribuem, não só essas duas, mas o complexo B de forma geral, por isso tem o nome de complexo B, todas as vitaminas A a gente forma em sinergia para atuar e entregar todos os benefícios para o corpo humano. E acontece que quando você otimiza os níveis de B9 e B12, você vai sentir diferença, e isso para todo mundo, até hoje eu nunca vi ninguém que tinha lá, sei lá, B12 vai no exame de referência lá, no valor de referência do exame, de 200, 210 até 980, até 1000. Todas as pessoas que têm B12 abaixo de 500 e que otimiza ali para o último quartil, ou seja, no limite superior, 700, 800, sente claramente a diferença na sua qualidade de vida e em questões neurológicas. Às vezes a pessoa tem um problema de insônia e melhora, ameniza, né? Às vezes até reverte a necessidade de reduzir a dose do medicamento, já aconteceu isso com familiares, com alunos, pessoas com diagnóstico de esquizofrenia, problemas sérios e que a partir do momento que fez a otimização nutricional, especialmente nesse caso específico com o complexo B, teve essa diferença. Às vezes uma questão ali de foco, concentração, eu fui essa pessoa, já comentei lá nos stories do Instagram, deve ter algum vídeo aí no meu canal também, comentando que na minha vizinhança tinha 30 cachorros em menos de 10, 12, 20 metros quadrados ali em todas as casas em volta da minha frente, lá dos lados, atrás e nas outras casas também. Aí um começava a latir, outro começava a latir na outra esquina e assim ia. E aquilo me irritava de um tanto, atrapalhava o sono, atrapalhava a concentração, o foco para estudar, para gravar conteúdo e tudo mais. E a partir do momento, e detalhe, minha B12 nem era baixa, minha B12 já estava em 700, mas para quem me acompanha sabe que o valor ótimo ali seria 800 a 1000. E aí claro, nenhum nutriente atua em sinergia, provavelmente minha B9 e outras vitaminas complexo B estavam em extrema deficiência. E acontece que a partir do momento que eu otimizei os níveis dela, que eu passei a suplementar de acordo com minhas necessidades, foi questão de um mês. É como se aqueles cachorros não existissem mais. Eu percebia que eles estavam latindo o dia inteiro. Por que que irritava? Porque não era assim, ah, 10 minutos, 5 minutos aqui, 5 minutos à tarde e tal. Não, era literalmente o dia inteiro. E até de madrugada, às vezes acordava 3, 4 horas da manhã com todos os cachorros latindo. E aí, esse é o ponto importante que eu otimizei, os cachorros continuavam latindo, só que eu já não me estressava com aquilo. E é aquilo que eu já falei em alguns vídeos, em alguns stories de tempos em tempos, que quando você oferta, entrega ômega 3 para o seu corpo, magnésio, complexo B, enfim, os nutrientes que atuam diretamente na saúde cerebral, você percebe que às vezes pode acontecer uma mesma situação na sua vida, que te estressava, que te deixava para baixo e tudo mais. e você vai reagir de forma totalmente diferente. É aquela lei de Newton, né? Toda ação gera uma reação. E aí, você percebe que a mesma ação, a mesma situação que gerava uma reação em você, só por você estar nutricionalmente, você não fez terapia, não fez nada disso, só por estar nutricionalmente abastecido, você reage diferente, de forma com maior sanidade mental e tudo mais. Então, perceba a diferença da nutrição para a sua saúde. E, claro, o terceiro suplemento da nossa lista, magnésio, atua em mais de 350 reações fisiológicas no nosso corpo, de forma direta, mais de 1.200 de forma direta, com o fator de enzimas, essencial, considerado mineral mestre da vida e, obviamente, essencial para a nossa fisiologia. Então, é importantíssimo que você suplemente magnésio, tem estudos mostrando, por exemplo, para a situação neurológica, que é acima de 350, 400 miligramas por dia para um adulto. No decorrer lá de 3 meses, reduziu cerca de 20% dos sintomas de ansiedade, depressão. Outro estudo com doses semelhantes, também houve efeitos similares ao uso de antidepressivos, para você ver o poder, que é o magnésio. Então, o magnésio vai atuar nessa questão também de concentração das sinapses neurais, da qualidade dos neurônios, de ter esse ambiente neurológico de forma saudável. Então, pessoal, se atente a isso, você suplementa ômega 3? Você suplementa complexo B? Você suplementa magnésio? Senão, você com certeza vai sentir diferença, não só para a sua saúde cerebral, mas para a sua saúde como um todo. E aí fica a reflexão aí, porque esses suplementos são, de fato, absolutamente essenciais e que vão, no médio e longo prazo, construir, fortalecer sua memória, seu foco, sua concentração e tudo isso vai, obviamente, amenizar os riscos de você desenvolver Alzheimer. Pessoal, o vídeo é esse. Se você gostou, deixe seu like, deixe nos comentários qualquer dúvida que tenha ficado, comente no vídeo alguma dúvida, né? E compartilhe nos grupos de família para ajudar as pessoas que você ama. Tudo de bom para vocês e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança Legendas por Querida Criança